E a Receita Federal paga hoje as restituições do quinto lote do imposto de renda a quase 3 milhões e 200 mil contribuintes. O valor total do crédito bancário chega a 4,3 bilhões de reais. Para saber se teve a restituição liberada, é só acessar a página da Receita Federal na internet em receita.economia.gov.br.